Música Vamos começar com a pele limpa A primeira coisa que eu vou passar é a água micelar Nossa, eu derrubei tudo Que linda, né? Ainda bem tem quase 100% desse negócio Vou passar por todo o rosto com algodãozinho O bom dessa água é que ela tira toda a sujeirinha do rosto E deixa ele bem receptivo para a maquiagem E eu comprei desse potão que é muito bom E depois disso eu vou passar um creminho Eu passo esse da Mary Kay Que é específico pro meu tipo de pele Que eu tenho pele mista a oleosa Então eu passo no meu rosto com o pincel Dual Fiber O primer que eu tô usando hoje é esse aí da Nivea Que na verdade é um bálsamo pós-barba Ele tem bastante glicerina Então eu espalho no meu rosto desse jeito mesmo E espero ele ficar meio pegajoso Na pele eu decidi usar um BB Cream Porque eu não queria uma cobertura muito alta Eu vou aplicar um pouquinho E vou espalhar com o pincel Dual Fiber Por todo o meu rosto Com movimentos circulares bem leves Que depois a gente vai cobrir as imperfeições Que restaram com o corretivo O corretivo base Que eu vou usar hoje Vai ser essa da Tracta Porque tem altíssima cobertura Então eu gosto de usar como corretivo E eu vou passar a cor número 2 Ah, todos os produtos estão na descrição Tá bom, gente? É só vocês irem lá depois do vídeo Pra conferir, tá bom? Eu passo nas minhas áreas de iluminação Depois disso eu espalho com o pincel Kabuki Cônico E venho com uma esponjinha Só pra dar um acabamento Eu faço isso em todas as regiões Exceto abaixo do meu olho E no meu nariz, tá? Porque eu acho que Tipo assim, abaixo do olho Eu faço um pouco com o pincel Kabuki Mas bem pertinho do olho Eu faço mais com a esponjinha Porque eu acho que se não Tira muito o produto E eu gosto de bastante cobertura Nessas áreas Aí depois eu selo com o pó translúcido Da Mary Kay Eu passo bastante quantidade Onde eu apliquei o corretivo E onde eu fico mais oleosa E nas outras regiões Eu só tiro o excesso E dou uma passadinha Bem de leve Depois disso Eu venho com essa paleta De contornos e iluminadores E eu passo as duas cores Que eu mostrei Como bronzer no meu rosto Então é na região Onde tem o contorno Só que vai abranger uma área bem maior E depois disso o contorno Então eu uso um pincel chanfrado Que a área vai ser mais específica E uma cor um pouquinho mais escura Passa nas mesmas regiões De blush eu vou passar esse da Vult Que é um rosinho Um pouco queimado Eu acho linda essa cor No iluminador eu vou usar esse da Vult Gente, sério Olha que coisa mais maravilhosa Ele é meio rosê Aff Meu Ai meu É muito lindo Como assim? Muito bonito Aí eu tiro o excesso de base Na minha boca Porque eu acho que eu fico muito fantasma E vamos para os olhos Vou pegar essa paletinha da MAC Coisa mais maravilhosa E vou misturar essas duas cores Que é um rosinha E um marrom quente E vou passar no meu côncavo Com um pincel de esfumar Bem grande Que é o da Vult Você pode aplicar até ficar da intensidade que você queira Eu acho que eu apliquei umas três vezes Sempre esfumando com movimentos de vai e vem Movimentos circulares Aí depois você vem com a sombra um pouquinho mais escura Da Bittarra Eu estou usando Ela é um vinho Meio cintilante E eu passo no côncavo com um pincel um pouquinho menor De esfumar E da mesma forma Com movimentos um pouquinho circulares Eu passo também no canto externo E na minha pálpebra Aí com o marrom um pouquinho mais escuro Eu passo no meu côncavo também A cada cor eu diminuo o tamanho do pincel Então quanto mais escuro é menor o pincel Mas mesmo assim Sempre sendo um pincel de esfumar Aí eu só volto com o pincel da primeira sombra Das primeiras sombras Que era um pincel grande Para esfumar as bordinhas Depois disso eu venho com a Naked 3 E pego essas duas sombras rosinhas E aplico na minha pálpebra Até mais ou menos a metade Eu não aplico muito não É só para dar uma corzinha e uma cintilância E depois disso eu pego uma sombra um pouquinho mais clara Com o mesmo pincel mesmo E passo no cantinho interno dos meus olhos Agora eu vou pegar o meu pigmento Naked da MAC E vou passar abaixo da minha sobrancelha Então eu concentro o produto no arco da sobrancelha E esfumo para os lados Agora do glitter Então eu vou pegar essa colinha de glitter Com esse glitter Que é o cristal da Bittarra E eu vou aplicar a colinha com o meu dedinho E logo em seguida eu venho com o glitter Que eu aplico num pincelzinho mesmo Eu prefiro aplicar com o meu dedo Porque aí não fica tão certinho A área do glitter ele fica mais espalhado E vou fazer o delineado Hoje eu estou usando esse delineador da Make B Que é muito bom Ele é bem fácil de aplicar E vou aplicar os cílios Cílios da Poder né gente Agora em parte inferior dos olhos Eu vou usar a minha caneta Meu lápis da NYX branca E depois disso eu venho com a sombra marrom Que usamos no côncavo E esfumo bastante embaixo dos olhos Não tem segredo tá gente Você vai só esfumando Eu esfumei bem embaixo Eu gosto bastante De deixar bem dramática essa parte do olho Depois disso eu passo o rímel embaixo E a parte de baixo dos olhos está pronta O batom que eu escolhi foi da Riscote Na cor Charme E ficou maravilhoso Então é isso gente Se você gostou Deixe um joinha Não se esquece de me seguir nas redes sociais E até o próximo vídeo Viu pessoal Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho